Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. E o cantor Eduardo Costa e a Mariana Polastrelli comemoraram ontem três anos de idade do filhinho da Mariana Polastrelli. Olha só que linda festa que o mocinho ganhou. A gente vê aqui um pouquinho da comemoração. Me ajuda, me dá um presente, vai. E a gente conferiu como foi um pouco do aniversário do Theo. O filhinho da Mariana Polastrelli e também do Eduardo Costa. Ele considera o Theo como filho dele mesmo. E temos aqui o Eduardo Costa comemorando o aniversário do filho. O papai fazendo um vídeo do Theo. Aqui filho, ó. Quem é? É o Theo. Hoje é aniversário de quem? Hoje é aniversário do? Do Theo. É do neném. É do neném. Vamos quer dar parabéns, Theo? Parabéns pra você. Parabéns pra quem? Parabéns pra quem? Fim. Fim.